Oi, Mônica. Calma, calma. Fala devagar que assim eu não consigo te entender. Como é que você está se sentindo? Oh, se sabe. Mas cadê a Mônica? E você se acostumou até Mônica sempre por perto mesmo não te dando atenção, não é? Eu ando ouvindo muitas reclamações parecidas. Entendo, entendo. Eu vou conversar com a Mônica. Confia em mim. Oi, Mônica. O Mônica está com sintomas de ansiedade de separação. Que tal gastar essa energia dele com mais passeios? Agora que a gente está voltando às atividades presenciais e não está passando tanto tempo em casa, passeios com o cachorro podem ajudar bastante. Se você não tiver condições de fazer isso, você pode contratar um passeador. Isso vai ser legal para o cachorro gastar energia e ele também vai conseguir relaxar e se sentir melhor quando estiver sozinho. Vamos gastar essa energia, Mônica. Até a próxima sessão. Tchau, tchau.